Apareceu, apareceu Apareceu? Agora foi Foi Agora sim, gente Agora estamos ao vivo Ao vivo, ó Deixa eu ver que horas Ó, 8 horas e 10, 14 minutos Então, ó Essa galera que tá chegando aí Aqui, eu esqueci meu retorno em casa Ó, já vou pedir desculpa pra vocês Ainda bem que o Helder trouxe aqui O retorno dele, sei lá Vamos usar ele de retorno, que eu esqueci o meu Na pressa, na correria do dia a dia, eu acabei esquecendo o meu em casa Então, mas tá valendo Ele trouxe o dele aí, até melhor que o meu A tela é até maior A imagem tá até melhor Vou ver se eu consigo enxergar aqui Vocês que estão chegando Não pode chamar mesmo, tá tranquilo Só me falam aí, galera Só me falem aí Como é que tá chegando o nosso áudio aí Tá filé? Dá pra ouvir beleza? Fala aí, Helder Dá um bom noite aí Boa noite, boa noite Mamãe tá online Esse microfone aqui é melhor Mozão tá online Manu Calvi tá online É isso aí Todo mundo chegando Isso aí, ó Amanhã, 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 outro dia Terça-feira Vamos fazer um sorteio aqui hoje Quem ganhar vai ter que pegar o seu prêmio amanhã É um açaí, oferecimento do nosso parceiro Cristiano do Açaí Açaí Lanches Melhor açaí da região Você tem que experimentar o açaí do Cristiano Lanches Vamos fazer o sorteio hoje Se a live bombar Vamos fazer o sorteio se a live bombar Olha só o que eu tô falando Vai bombar, hein Se a live bombar E vai ter que pegar amanhã Porque hoje, infelizmente Infelizmente, não O cara tem que descansar Trabalha pra caramba Hoje é a folga dele Mas amanhã A gente vai Você pode retirar o seu prêmio lá No Cristiano do Açaí, tá? Ou pode estar entrando em contato também Combinando Quem tá aqui? É... Gabriel Gabrieli 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 Então vamos lá gente Agradecer vocês que estão chegando aí Vocês que vão chegar no decorrer da live E vocês que vão assistir essa live também amanhã Semana que vem Enfim Já quero agradecer Pela presença de todo mundo aí Pela audiência de vocês Agradecer meu parceiro Helder aqui Que aceitou meu convite prontamente Semana passada Eu que agradeço Semana passada a gente teve um imprevisto aqui Mas marcamos de voltar hoje Graças a Deus deu certo E pra... Antes da gente começar o nosso bate-papo Eu quero já Agradecer os meus parceiros aqui Já apareceu aqui A Essência Perfumaria Minha amiga Fabiana ali Perto da Espolar Te lendo a rua Felicidade Corrida do Santos Quer fazer Quer presentear seu amor Se quiser presentear O amor que já está aí É o momento Passa lá na Fabiana Só você fala assim Eu vi lá No Resenharia Podcast O seu anúncio lá Ele falou que você chegar aqui Falar Que eu vi lá Tem um desconto Tem tudo isso aí É assim que é bonito Não só lá na Fabiana Na Essência Perfumaria Também com o André Instrutor Aqui você quer passar No exame de trânsito Quer passar mesmo Já fez duas, três vezes Reprovou Fala com esse cara aqui André Instrutor de trânsito O cara é bom O cara é bom Você vai fazer seu exame Vai passar de primeira Você que precisa Essa aqui é a nossa logo Esse cara aqui é outro parceiro nosso Bessa Gás Está sempre com a gente Sempre fortalecendo Vandinho Bessa Chega lá Falar que ouviu aqui também Vai fazer um desconto bacana No Gás E se você for buscar no depósito O desconto é maior ainda Maior ainda Vix Pio e Lira Meu parceiro carequinha Quem não conhece Vix Pio e Lira O Anderson Pio Meu parceiro carequinha Reformas e construções Busca lá no Google Vix Pio e Lira Reformas e pinturas O cara é fera Meu parceiro Anderson Pio Obrigado pela parceria Manutec Meu amigo Patrick também Manutec Em vidraçamento de varanda Faz tudo de manutenção Restauração MB Barbearia Pra você que quer dar um tapa No visual Aí ó O brabo lá O Wagner Vai lá Fala com o Wagner E tem um esquema de corte grátis Lá também Que os aprendizes Estou sem dinheiro Quero fazer um cortezinho Vai lá e fala Quero fazer um corte Com o aprendiz Com o aluno Vai servir de modelo E está contribuindo Com o conhecimento Isso aí E os alunos lá Não é aluno Vai fazer corte errado Os alunos lá são fera Porque o professor O Wagner Rebenta E voltamos pra Fabiana Da Essência Pio e Maria E olha só gente A partir de amanhã também Vamos ter uma logo nova aqui É porque ela Eu até tentei colocar aqui Mas deu um problema Só que eu não posso deixar de falar Até porque senão Não roda Meu parceiro Lá da Óticas Catarina Óticas Catarina Ali Próximo Próximo à lotérica Em frente à lotérica Ali Pô Esse negócio Está me perturbando Aqui Não quer deixar Rapaz É só baixar O volume Corta o volume Do computador Não Mas é até bom Que eu vejo Está tampando a logo Eu tiro logo É isso aí Meu parceiro O Anderson O Anderson Marinho Todo mundo conhece O Anderson Marinho Da Óticas Catarina Ali Em frente à lotérica De São Pedro 3 Aqui ó Então quer fazer seu óculos Então quer fazer seu óculos A preço baratíssimo lá Vai lá Passa lá na Óticas Catarina Fala com meu amigo Anderson Marinho Fala Poxa eu ouvi a propaganda De vocês Lá na No Resenharia Podcast Vai ter aquele super desconto Também Tenho certeza Que meu parceiro Vai fazer esse desconto E a partir de amanhã Já vai estar a logo dele Aqui ó Catarina Aquela Que era muito pesada a logo Aquela logo gigante Que ele me mandou Então já ficou Acho que ela não Mas vou adequar ela amanhã É Vou adequar ela amanhã Pra tá entrando No nosso telão aí E você ficar Mais ligado aí No nosso parceiro O Anderson Marinho Lá da Óticas Catarina Melhor preço da região Tá Pode passar lá Falar que ouviu No Resenharia Podcast Que você Vai se surpreender Com o preço Tá E a qualidade do serviço Também é sensacional Ele falou que tem umas novidades Chegando aí Ele tá fazendo várias parcerias Aí Então ó Fica ligado nas Óticas Catarinas Que vai ter novidade exclusiva Aqui pra região de São Pedro E grande vitória também Beleza Então ó Agradecer a essa galera toda Que tá chegando aqui ó A Rubia acabou de chegar Michel Marcatti Meu parceiro Tá ligado Michel Fica ligado hoje ó Hoje o assunto é tatuagem Tá Você que gosta de tatuagem aí Michel Se liga Que o meu parceiro O Helder tá aqui Vai Esclarecer Todas as dúvidas Que você tem De tatuagem aí Ele que se intitula Tatuador raiz Vamos saber o que é O tatuador raiz também Tem tatuador no tela? Claro que tem Tem Vixe Pode dar nomes depois? Não pode não Pode não Tem que respeitar Tem que respeitar Não Ele vai falar então Sobre tatuador raiz Tatuador no tela A gente vai deixar pra depois Então Vou pedir pro meu parceiro Se apresentar pra vocês aí Quem não conhece ainda Pode se apresentar pra galera Dá uma boa noite Galera Boa noite aí Primeiramente Agradecer aqui O Dinho Só força aí Pelo convite Primeira vez aí Experiênciazinho Já tive essa ideia Do podcast uma vez Mas faltava outra oportunidade Show E agradecer também A galera aí Que me conhece Que tá presente Bruno Leandro Calvi Minha esposa Minha mãe Galera presente aí Amo vocês E Fiquem atentos aí Compartilhem essa live Pra gerar mais mídia ainda Que sozinho Ninguém cresce Vocês estão ligados Tamo junto Primeiro podcast Agora Nosso estúdio Já em processo De reformulação Essa mesa aqui Primeira vez O pessoal tá dando Pode acenar Essa mesa aqui É a primeira vez Que a gente tá usando Tá estreando Nossa mesa Nosso novo cenário Dá pra ver Dá pra ver Dá pra ver Um nichozinho na parede Ali Já tem uns O Helder já chegou falando Dos meus craques Ali em cima Ali Copa de 94 Se não me engano Rapaz De 94 mesmo Se não me engano É copa de 94 Presente do meu amigo Apolo Apolo me deu Essas miniaturas aí Aí tamo ajeitando Devagarzinho Essa é a primeira Live do nosso novo estúdio E Cada dia que A cada live Você vai ver As mudanças aqui Espero que pra melhor Se tiver alguma coisa feita Você fala Pô Dinho Tira aquele negócio ali Que tá feio E tal A gente vai Vai informulando Eu não posso deixar De esquecer também O meu parceiro Cristiano do Açaí Lanches Tá É o cara do sorteio O cara do açaí Melhor açaí da região Vamos tá fazendo Um sorteio No fim do programa Se a live bombar E você vai poder Retirar amanhã Lá no Cristiano Do açaí Cristiano Açaí e lanches Tá O melhor da região Então Vamos que vamos O Helder O Helder Dinho Agora o papo com você Cara Agora Galera que Só me dá um feedback aí É Ruber que tá aí também Quem mais tá aí Só me dá um feedback Como é que tá chegando O áudio pra vocês aí Tá filé? Que a gente tava testando aqui E Pra mim tá filé? Tá ouvindo? Tá me ouvindo? Fala pra gente Como é que tá o áudio Pra gente Não ficar falando aqui Com áudio horrível Eu acho que pra mim Tá chegando bem aqui Se a galera Se tiver chegando em casa Deve tá aí Se tiver chegando em casa Do mesmo jeito Tá bom Fala pra gente Como é que tá o áudio Pra gente Não ficar falando aqui Tá indo Tá indo Tá indo Tá top Tá limpo Tá top Olha lá Tá filé Já falaram ali também Obrigado Tranquilo Valeu Pedrão Valeu Valeu Santiago Obrigadão galera Vamos lá É Vamos saber primeiro Quem é Quem é O Helder O Helder Quem é o Helder Paz Eu Como é que você é? A parte do tatuador Não O Helder é pessoa Eu e eu pessoa Como é que você é Você é um cara tranquilo Você é um cara De bagunça De casa Caseiro Mas ao mesmo tempo Muito extrovertido Tipo assim Com as pessoas certas Eu acho que A energia da gente Funciona igual um imã É Tem isso também Que geram da mesma conexão ali E o que não bate Geralmente se tiver um atrito Já não vai Colar muito do meu lado Nessa vida de tatuador Eu também tive muito disso aí De me conhecer mais ainda Nesse sentido De saber Estar junto Com as pessoas certas Comigo Tipo assim Eu me reservo muito Não é qualquer pessoa Que eu vou me abrir Tem gente que me vê Na rua meio sério Às vezes Mas quando vai conversar Comigo Nossa pô Você é mó felizão E tal E no meio Que acabou Que juntou Eu me descobri mais ainda Na tatu Nisso daí Porque Geralmente Desde criança A gente que vive com arte A gente rodeado de pessoas Que é uma coisa diferente Todo mundo quer Assim saber Como que é desenhar Ou às vezes Estar junto de povo Ser popular Eu nunca me senti popular Entendeu Eu sempre fui mais na minha Na sala Mais quieto Tem a galera da baderna Eu sempre fui o cara Do cantinho Sei lá Fazia bagunça E voltava pro cantinho Não É Tipo Tava mais desenhando mesmo Nem certamente A bagunça não A bagunça nunca foi Muito mais forte não Eu gostava de zoar Expressando desenhando Ah entendi Tipo assim As vezes negado Eu gostava do bule Ah zoar fulano Orelhudo Sei o que É Quem nunca sofreu bule Você ficava desenhando Então Eu já gostava de praticar O bule no desenho Daí começou a surgir Ah você fazia caricatura Da sala Rapaz Exagerava o nariz O olho Zoava até o professor Mano Já teve uma vez Que eu desenhei Na escola Que até meus pais Foram chamados da escola Porque Eu desenhei umas paradas Me obscena na mesa Lá Rapaz Você tinha quantos anos Eu tinha uns Nove pra dez anos Caraca Você já desenhava Desenho desde um molequinho Desde os Quatro anos de idade Você nem pensava em tatuar Você só Nem pensava Cara Eu cresci tipo assim No evangelho Então tipo assim A galera da igreja Quem vai imaginar tatuagem Já pensei em grafite Pintura em tela Várias coisas do tipo E tipo assim E um outro lado meu também É bem fora da tatuagem Que vem da arte sem essência Eu acho que desde criança Tudo que envolve arte Sempre mexeu os olhos É Eu acho que Pra resumir Minha pessoa Assim Eu acho que eu respiro arte Mesmo cara Porque tipo Na escola Eu tava estudando Que realmente A gente tem que estudar É necessário Só que O que sempre me puxou Foi arte Você falou que você tá Depois nós vamos chegar lá Mas você falou que você tá fazendo Eletroteca Fugindo do meu contexto Tudo a ver com arte Tudo a ver com arte É outra arte Mais da tecnologia Mas vamos que vamos Me fala aí Todo tatuador tem que saber desenhar Cara é necessário Eu quero virar tatuador Eu tenho que saber desenhar Não tem uns negócios Que eu pego lá Pronto já Não dá Não dá Tipo assim Eu já vi muita propaganda No Instagram Inclusive Desenho De tipo assim Não precisa saber desenhar Pra ser tatuador Isso aí é Viagem História pra poder dormir Porque assim A origem da tatuagem É do desenho É O passar por cima Aquele famoso decalque Aquilo ali é uma base Pra facilitar o caminho Mas se você não tiver Uma noção de onde Gestura Volume Efeito Luz Contratura São as técnicas E as coisas que tem que ser observadas Pra estar fazendo desenho Não adianta só passar por cima Tanto que geralmente Pessoas que se limitam a esse passar por cima Vai só trabalhar com trabalho de linhas Vai ser um tatuador de traço O cara pode ter o melhor traço do mundo Mas ele não vai sair daquilo 3D Não vai aprender nada Não Mas eu já vi cara De começar só nesse negócio de traço E subir além E ir além daquilo aí Entendeu Mas ele saiu Mas ele saiu Isso Trazando o conforto Se eu posso fazer isso aqui Eu posso fazer mais O cara sem saber desenhar Começou E depois ele Isso A pessoa se empenhou no desenho Chegou a fazer curso de desenho E vocês tem uma pessoa Que tem tipo assim Acho que é um talento oculto Tem gente que falar Ah, isso é talento Não, mas tem um esforço também É Rapaz, acho que eu não A necessidade ali Faz coisa Eu fico me zoando Eu só sei desenhar uma coisa na minha vida É um golfinho Um alien Ah, tá bom demais Só isso Tudo que eu vou desenhar É esse tal desse Esse mal Eu já comecei a desenhar o máscara Já acho que eu já consegui desenhar o que? O amarelinho na cor Porque é fácil É uma bola com os olhos e tal E os braços Magrelinho Igual o meu mesmo assim Mas eu acho que assim Eu vejo arte em tudo Às vezes se a pessoa fala Não sei desenhar Você fez uns bonecos de pauzinho Cara, isso é um desenho Fez um círculo Mas tá torto É um desenho Você soube expressar Uma forma artística Um desenho tem Não é um desenho que você fala Não quero um desenho 3D Eu quero um desenho aquarelo Estilo Van Gogh Sei lá Parada abstrata Agressiva Tipo coisa que não tem forma concreta É um desenho também Da mesma forma Show de bola Mas como é que você Como é que você Você falou o negócio de tatuador raiz Você é tatuador raiz Mas qual a diferença? Por que que você é tatuador raiz? Por que que eu tirei Eu tirei essa Esse título assim De tatuador raiz Na época que eu comecei Primeiramente Acesso a material Era uma coisa bem difícil Acesso a máquina Acesso aos tatuadores em si Não era qualquer tatuador Que ia te receber assim Tipo pô Se eu te pagasse Você me ensina a tatuar Ou senão Chegou gente assim Na cara de pau Ih mano Tem uma hora de me ensinar a tatuar não? Tipo de graça Tipo porra Porra Foi anos e anos Sofrendo pra aprender Mas vamos lá É Comecei da seguinte forma Fazer uma tatuagem No estúdio De um rapaz Viu um menino Chegou assim de repente Me sentou no estúdio Daí na doideira Falei Mano você tava vendendo Uma máquina aí Porra Tô com tanto aqui Será que não rola não? Aí o cara não Aí eu pô Quem sei Ele me tatuando E eu vendo Vendo a prosa rolando Ele fazendo o rolo ali É Aí eu falei Caraca velho E tipo assim Disse aí semanas antes Uns amigos comentando Pô mano Você desenhava Você podia voltar Eu tinha parado De desenhar um tempo Aí beleza O papo vai O papo vem Falei Quer saber aí mano Você não me vende Essa máquina não Ele falou Se você enterra 50 reais a mais Tipo mano Minha primeira máquina Eu vende 50 conto Tipo assim Eu tenho o chassi Da máquina até hoje Máquina China Xinguilingue Parece que ele te vendeu Sim Comprei só a máquina Aí depois eu fiquei em casa pensando Pai eu vou tatuar como agora Tenho só a máquina Tipo assim Foi doideira Contava um monte de coisa ainda Sim Aí acabou que eu comecei a me aproximar mais desse cara Eu colocava pierce Me amarrava e fazia perfuração Eu tive pierce já no lábio Língua Outros alargadores também Você ia lá colocar com ele Sim Aí eu comecei a entrar na mente dele Pô você precisa de alguém pra trabalhar Pra você de pierce Aí começou a me dar uns moral Me arrumou um clipe corte Que é o cabo de conexão Aí eu fui atrás de um descontato Pista de skate Rapaz Pista de skate você vende tudo né mano Por acaso Parece que o universo conspirou É meu favor Conheci um cara O cara andava de bike Eu tava de skate Não tinha nada a ver Eu parado lá Não tem cara Fazer de tatuagem Eu parei Perguntei Mano Sabe o jeito que eu vejo material Aí foi o primeiro cara Que eu descobri Que tinha fonte Nossa Aí eu comprei meus materiais Investindo em mim Foi até quando eu tinha pedido Pedido conta do meu último trabalho De carteira assinada Eu tinha 19 anos Atualmente eu tenho 32 Paz Foi tipo assim Eu falei Era pra eu começar a tatuar Não tem jeito não Tudo dando certo E tipo Sem curso Sem recurso E tudo assim Na dificuldade Pra conseguir achar Tipo Não tinha aquele acesso Toda a internet igual hoje Eu coloco na internet assim Bem tudo Eu já acho uma loja online Pra comprar confiável Que antigamente Hoje em dia ainda tem calote Mas antes Sacou? A galera Calote que você comprar E não receber o negócio Exatamente Exatamente Tanto que aqui no estado Aqui no Espírito Santo Eu falo mais assim No círculo de Cariacica, Vila Velha, Serra Vitória Agora na região metropolitana Isso Só um cara era fonte Todo mundo ia ter Que aquele cara Não tinha loja Era na casa dele A gente tinha que sair daqui Lá em Campo Grande Lá no maior buraco Pra achar a casa do cara E comprar o material com ele Esse cara deve odiar a internet, né? Rapaz, não tinha acesso Ele não tinha página Não tinha Facebook Nada Ele deve odiar Porque a galera em cima dele Agora quase ninguém vai, né? Pô, galera acha tudo fácil hoje Exatamente Mas vários tatuadores Aí tem treta com esse cara Mas não é o caso Ninguém falou o nome também Não, não Vou citar o nome não Mas quem é tatuador das antigas Só de eu falar assim Já deve imaginar quem é Já sabe quem é o cara Exatamente E tatua até hoje esse cara? Não, nunca foi de tatuagem Ele só vende Ele só achou a ponte Ele trabalhou com bodypiece Em anos E depois começou a ser Que a gente fala Fornecedor, né? Isso, fornecedor De coisas pra tatuagem De equipamentos Aí tá, né, cara? A segunda parte foi Achar o workshop Que é uma coisa Que eu nunca tinha visto Na minha vida Eu não tinha curso De tatuagem Cagava a pele Nos meus amigos Tudo A dificuldade Pra poder entender Proporção de agulha Pra colocar pra fora Tanto que ia pra pele Mano, já mastiquei Sozinho? Tá sozinho Quem foi a primeira cobaia? Depois você vai falar Desse cobaia Foi um cara Que morava na rua Da minha casa Ele tava tatuando Todo mundo Da minha rua Mano, tá fazendo Cagada Cagada não Tatuagens mal feitas Nas pessoas Ele tava fazendo Aí um certo dia Que ele viu Que eu também tava tatuando Aí ele veio trocar ideia Com o meu Isso aqui Isso aqui é o São Pedro Isso Aí ele pediu Pra tatuar ele Aí um amigo Era mais desenhista Que eu, né Eu desenhava mais ou menos E eu com a máquina Porque eu tinha investido Nas coisas, né Nos equipamentos E era só começar a tatuar Isso aí foi bem Tipo assim Como eu falei, né Foi uma coisa acontecendo Atrás da outra Foi juntando No que é agora Aí eu fui tatuar ele E eu no medo De machucar o cara E cara, pô Não tá pegando tinta, velho Não tá pegando tinta E aquele desespero Suando frio Tipo, tô fazendo merda Tá ligado Sem saber de nada Tentando lembrar Do que eu tinha visto Com o cara me tatuando Nossa Porque é meio aquela Memória fotográfica Eu fui muito nessa, né Entendeu Porque eu não tinha Tipo, alguém me instruindo Falando como que era pra fazer Então na hora eu falei Velho, não vai dar certo isso assim Aí o cara falou Não, bota a agulha Mais pra fora ainda, mano Você vai machucar E o cara sabia menos ainda Que eu E tava tipo Dois doidos O cego Sendo Desenvolvido Que contando com o cara Que tava fazendo o desenho Aí esse brother Que fez o desenho Teve que refazer umas três vezes Porque eu tava limpando Pro lado errado Aí O desenho Hoje em dia Eu sei que tem técnica Que tipo assim Até a forma da gente Higienizar a tatuagem Na hora da execução Ali Influencia Pra você manter o decal Aquele bonitinho Até o final Pra não se perder Mas no começo Rapaz Sem luva Sem proteção nenhuma Assim De relação A biossegurança Tipo Os cabinhos Nenhum Era embalado Ficava tudo borrado De tinta Mano Era uma nojeira só De começo Tipo Graças a Deus De não ter Me contaminado Nem ter contaminado Ninguém Mas assim O começo Foi bem sinistro Mas você fala De biossegurança Como E não trocava agulha Então Em questão de agulha Era o seguinte Quando eu conseguia Comprar uma quantidade Específica Quando eram meus amigos Pra fazer algum experimento Você falava Mano Pode usar mesmo Esse cara nem ligava Falei Mano Você é doido Mas vai assim mesmo Joga em uma panela E Serve Aí tipo assim Fala real mesmo Era assim mesmo Sacou Tem gente que fez Tipo Que loucura Hoje é uma agulha Pra cada pessoa Exatamente Hoje em dia Já é outro patamar Nem biqueira de aço Eu não uso mais Antigamente Eu usava biqueira de aço cirúrgico Tinha que ter uma higienização Pra depois esterilizar Lacrar Pra poder Depois está sendo utilizado Hoje em dia Cara Porra Você pega a parada descartável A gente de fábrica Vem com o registro da Anvisa Mais barato A confiança Mais pro cliente Você abre ali na frente Do cliente Que a gente vê Não Tipo assim Trabalho de confiança Entendeu O cara não está fazendo A coisa assim As foxas É doideiro E como é que ficou Essa tatuagem Rapaz A tatuagem desse cara Ficou feia Os traços tremidos Algumas partes Ficaram falhadas E anos se passaram Esse maluco foi ver Que eu fui evoluindo Eu ofereci ele Pra consertar Sem cobrar Porque tipo Eu falei Tu confiou em mim Agora Tipo assim Eu me sinto Que realmente Eu devo lhe dar essa tatuagem Eu não vou te cobrar Era um conserto Que tipo assim Dava Tipo assim 2010, 2011 Por aí Tempo com força Caramba Show hein Vamos ver quem é que está chegando Bem Vamos mandar um alô pra essa galera Pra gente continuar O bate-papo Então fica aí galera Fica aí que o bate-papo Tá rendendo hein Você que não sabia o que era Aí ó Pega outro copo ali se quiser Pode ir lá Fica à vontade Pega outro copo ali pra não ficar Te agarrando aí Quem não sabia o que era Um tatuador raiz Tá vendo aí né O cara fazer Começar a tatuar Sem ninguém pra ensinar Nos recursos Rapaz Teve outra fase também Um brother do skate Me chamou Pra poder trampar Num estúdio de tatuagem No centro de Vitória Tipo Esse é um maluco Pá Meu moleque me botou numa furada Bicho Estúdio do maluco O cara desorganizadão A galera O marofava o estúdio todo Tipo assim Bagulhoso O cara não respeitava a galera Tipo assim Fumando cigarro Em cima dos clientes Nossa O que eu tô fazendo aqui Aí beleza Era só pra conhecer Parei uma vez só também Algum sim Tinha gente que voltava Não queria nem morrer Aí eu beleza né velho Vou ficar aqui um mês Pra ver o que que dá Mas mano Pensa numa parada que virou Tipo assim Deu certo Só que com o Júlio Grande Eu saí ali Também não dava pra bater Essa ideia Eu cheguei lá Eu revilhava a volta Num lugar Só que eu organizei O lugar todo Do cara Tipo Eu gosto das coisas certinhas Né mano E da forma que eu tava Pra chegar ali Era outro lugar A pessoa entrava E tava um Ele atendendo E ali não parava não O centro de vitória O lugar era top Mas a organização Isso Pô Toda hora chegava a gente O negócio era No quinto andar Sei lá Um negócio assim O marketing Alguma coisa Sim A galera chegava Uma localização Que era ele também Perto do palácio Lá também Bem localizado E tipo Mesmo tempo que eu tava Atendendo uma pessoa E tava atendendo outra A galera tava precisando Dando preferência A fila pra mim Do que pra ele Porque no lugar que eu tava Que era duas salas elevadas Eu não ficava fumando cigarras Nossa O diferencial também A galera ficava puta Tipo assim Você vai tá tatuando aqui Jogando um cinto Cigar Se o cara não Mas se o cara não fuma também Isso mano Tipo assim Mas a gente desacredita Que tem pessoas Que tem coragem De trabalhar De determinada forma Mas cada dia É mais surpreendente Com o ser humano Mas assim Quando eu comecei a crescer Aí veio Olha grande Começou a rolar Uns desacertos Eu falei Véio Vou sair fora Já sei fazer É isso aí Aí tipo Demanda caiu Por conta do lugar E consegui um espaço Na Agora tá gostando da história É mano Doideira 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 mesmo Aí tipo assim Consegui um lugar Aqui no São Pedro Só que saí na época Que eu conheci outro doido Também Rapaz De começo Já me passaram Muita perna Tá todo doido Todo doido Você falou Pô Conheci um doido Lá no centro A maioria A maioria A maioria Você é o mais tranquilo Eu não sou do normal Não Você é o mais tranquilo De todos Sou neutro Sou neutro Tá Esse estúdio que você tá falando É o que você tava ali Perto do Puchou ali Perto do Puchou Dez anos Dez anos Daí saiu de laguã Você falou Isso Agora eu mudei de ponto Show Depois vai falar Onde que é Pra galera ir lá Com certeza Com certeza Eu ia pedir pra você trazer um negócio Só que depois a gente vai Vai voltar aqui de novo A gente vai mostrar Eu ia pedir pra você trazer um Sei lá Um slide Pra gente jogar ali Que a gente fosse falando Pô Mas o mestre fez isso Tinha no celular Mas aí eu dei mole também Então É um louco consciente Você tá ligado Bruninho Aí ó Mas enfim Aí você tava ali Dez anos Naquele lugar ali Fez uma tela boa Fiz mano Mas aí pra começar Também foi fácil Não Porque eu peguei um lugar ali Tipo era oficina de bicicleta Ah nossa Nem tinha graxa Era um local com potencial Mas O chão eu tinha que dar jeito Tive que botar piso Sobre piso De começo ali Usei o piso moído Tipo um ano Sacou Comecei a investir num espaço Sem recursos Sem dinheiro Entrei num lugar Só com o dinheiro do aluguel Nossa Entendeu Tipo assim Entrou Pagar e vou trabalhar Isso Vou trabalhar E depois vou mexer Nas outras coisas E fui correndo atrás Tipo eu não me planejei nada Não planejei nada Eu só olhei Eu vou fazer isso Puf E minha mãe falando Você vai trocar 6x62 Isso não vai dar certo Outras pessoas também Falando Mano Tenho certeza Essa parada vai dar bom Vai dar Várias pessoas criticando Meu trabalho Que porra Eu não tatuava Bem ainda né mano Ninguém nasce sabendo Por isso que as vezes Quando chega alguém Assim Fala Reclama Um trabalho de outro Eu falo É Colega Mas a pessoa tem um potencial Eu não gosto de criticar Vai chegar lá E ative ali naquele lugar Você tem um monte de tatuagem Você já fez alguma dessas Você fez? Algumas Qual foi você que dá pra mostrar aí? Ó Mão Nos dedos Você vai ser seu portfólio Mólicão Só dá uma mostrada aqui ó Deixa eu ver Não dá pra ver não Não dá pra ver Dá pra ver Não dá pra ver Não dá pra ver Bota o braço aqui Daqui a pouco a gente vai ver se vai ficar legal aqui Só bota aqui ó Só o sol é muito surf Só mostra aqui ó Deixa eu pegar essa daqui do vídeo que é a que tá mais fácil Vamos mostrar ali Vamos mostrar ali Só pra galera ver né Porque você falou que pô Você tatuava mal aí A galera tem que ver a boa Que eu fiz em 2012 Eu nem tinha estúdio Eu fiz lá no estúdio do Diego O Diego do Expressão Tatu A galera conhece também né Aí ó Bradesão Se a gente estivesse online Eu já mandava um salve pra ele Mas eu não vi ele entrando aí não Ó GG Aí GG faz parte da minha história GG faz parte da minha história Pá caralho mano A fila era tatuagem A fila é agora Pô Mano Na moral aí Esse cara aí velho Quando eu não tinha recurso Ele que me fortalecia a vua Fala então G-Cross 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 tá tatuando lá em Cariacica Galera de Cariacica Quer dizer tatuar com meu mano Então ele começou a seguir Eu resenhar aí hoje Acho que eu vi lá Valeu G-Cross Obrigado cara Tamo junto Ele começou a seguir Irado Irado mano Essa situação é demais Mano A próxima vez você voltar aqui Traz ele Combina com ele pra trazer Pra ele vir aqui trocar ideia também Mostrar o trabalho dele e tal Porra Gratidão GG Já recebeu o convite mano Você viu ele Irado Irado Aí ó Eu pedi pra você pra mostrar Porque porra Mano ele que é o cara que eu falei Que eu comprei minha primeira marca Ah é foi ele velho Porra Prazer mano Na moral velho Que louco Aí ó Onde o cara tá hoje Cara o cara tá mandando as tatuagens hoje Cara aqui da região Quantos estúdios tem aqui Eu acho que eu sei Mais um ou dois Eu sei lá Eu Sim mais antigo Diego primeiro Eu depois Michael Pratt William E tem pra dentro do bairro também tem o GG Que é o Eu esqueci o nome do É Kroll Kroll Tattoo Não sei o que eu conheço Acho que é Curvo Tattoo Eu acho que eu sei qual que é Então são cinco mano Tinha mais Esse é mais novo Esse é mais novo Esse é o GG mais novo Ah tá E tem uma menina também Que eu acho que é Butterfly Tattoo Não sei o nome dela E tá tatuando pro lado do São Pedro Cic Também Acabo que dá uma forma Acabo conhecendo tudo Ela só faz borboleta? Não É o É o O vulgo dela É o vulgo dela Tá Então o G-Cross O G-Cross é o cara então Que botou você ali no Você tava ouvindo a conversa dos outros Cara ouvindo a conversa dos outros O que que aconteceu? Começava ouvindo a conversa dos outros também É isso aí Será que tá certo? É isso aí Mas hoje você vive da tatuagem Você vive da tatuagem? Não Eu posso Só fazer tatuagem Meu sustento vem da tatuagem É? Mas assim como todo comércio oscila né cara A gente tem que tá sempre com um plano B ali Não lógico Todo mundo Tem aquela época assim Que eu não preciso do meu de fazer um extra Tô tranquilo Agora tem época que você não pode dispensar nada Qual é a época que é melhor assim pra tatuagem? Mas por que também tem época melhor pra tatuagem? Época de FGTS? Época de isso aí FGTS Nem todas as datas comemorativas dão um resultado bom de promoção Igual assim Dia de Páscoa Não é uma boa A galera vai comprar chocolate Entendeu? É bom pra outras coisas Agora por exemplo Eu nunca pensei em fazer uma promoção pós-Páscoa Começa a tatuar ovo de páscoa na galera Não chocolate é boas dá ruim Igual o dia das mães também Galera dessa vez aí também Eu ouvi que todos os estúdios assim não se empenharam muito assim nessas datas comemorativas Divulgação Essas últimas Páscoa e Dia das Mães Dia dos Namorados foi neutro Galerinha fez o sujeito O pessoal vai tatuar o nome aí e dá ruim e depois vai mudar a sentir nada Nem sempre a promoção é voltada pros namorados né Galera também que a galera solteirão aproveita eles descontos Por isso que eu gosto de colocar uma tatuagem pra casal e colocar uma promoção também Inclusa ali de desconto Coloca ali uns 10, 15% se o trabalho já dá um Dá uma vantagem pra galera Show Você tem uma tatuagem assim do lado? Então tem uma escrita no rosto e tem uma máquina de tatuagem no rosto Ah devia estudar só né Tem que levar profissão no rosto né Uma máquina de tatuagem Essa aí é a máquina mais Então o mundo já me pergunta se é a silhueta Não, essa daqui tem 6 pra 7 anos essa tatuagem Então essa máquina é uma máquina mais É um modelo antigo mano Aquelas máquinas de bobina Você vai tirar ela pra botar um modelo mais novo ou não? Nada, deixa aí Você é ridica E do lado de casa tem o que? Aqui eu tenho uma escrita em homenagem ao esporte que eu amo né Surfa ou surta Só que só quando eu faço o carro com o pezinho Ah o cabelo Você tem que ir lá no MD então Não, mas eu lá mesmo É com ele mesmo É sempre com ele Rapaz, tem uns 7 anos que eu só faço a barba com ele e o pezinho O Wagner já sou cliente fiel Como andou aí não? Fazer tatuagem aqui? Ó, o rosto é uma das regiões do corpo que menos dói Se você quiser fazer alguma pergunta em relação à dor aí Eu acho que rosto é a região do corpo mais tranquila Assim? Ó, aqui na fonte eu acho mais de boa Chegando na maçã já é mais sensível Onde tem mais? A ponta aqui de cá eu achei de boa Quando chegou aqui no superzinho em cima da sobrancelha é sensível Aqui como se estivesse espremenando uma espinha na cara vai descendo uma lágrima Assim, mas nem é dor não, é sensibilidade Não tem Aham Igual pescoço também eu achei muito de boa Só que no max lá eu achei Puta que pariu velho Eu ia pintar tudo até em cima o lobo Só que quando chegou aqui no max lá eu falei Meu irmão tá de boa Essa parada vai ficar assim mesmo Rapaz, o que que você fez aí? Ele foi um borradão só no lobo Ah É, protetor, leal à família Mas aí, mas aí ficou Você não quis deixar o cara de fazer Faltava o que pra fazer? Então, eu ia dar continuidade dos pelos dele Mas eu ia ficar legal porque eu uso barba É, aí não ia parecer mesmo Não vale a pena agora Da forma que tá aqui ficou mais legal Alguém já chegou lá E você mandou fazer uma tatuagem e parou? Pô, o riso adorando, sai fora Já quase, sim, várias vezes Inclusive, só que eu sou um cara muito persistente Sou muito persistente Eu já troco uma ideia Se o cara não tem nada melhor Tento contornar Não vai pagar o integral Até a pessoa se distrair e ficar tranquila E a gente segue o procedimento Segue o procedimento e vai indo Só que Quando chega um limite extremo Tipo, já fizemos uma tatuagem Por exemplo, essa tatuagem De duas horas de trabalho Fizemos uma hora e meia Aí a pessoa já não tá Aguentando mais Porque cada um tem um limite Tem pessoa que fica cinco horas de tatuagem e tá assim Um celular Tranquilaço Esse é o organismo de cada pessoa E essa pessoa que não aguentou chegando nesse limite Cara, vão agendar pra depois Eu acho que também eu vou ter um custo de ter que fazer também Usar mais material, né? Exatamente, porque não se pode guardar o material Isso não é correto Houve uma época que muitos tatuadores faziam isso Porque é pra mesma pessoa, né? Se a gente tá fazendo trabalho por sessão Eu vou envelopar aqui Tudo no plástico Filho, vou guardar e vou usar Bota o nome da pessoa Já fiz muito isso também Mas não pode não? Cara, não pode Isso não é legal Porque, tipo assim A partir do momento que você abriu Ali, tirou o lacre Já tá exposto ao oxigênio aqui Já não tá mais esterilizado, entendeu? E depois quando você for repetir o procedimento Em outra sessão Você não vai simplesmente pegar do plástico ali Que você já tinha abrido outra vez A pessoa tá com a pele higienizada Você acabou de fazer um procedimento Passar o álcool antes de começar E por mais que você pegue aquele Que tava parado de jogar o alquinho Não vai esterilizar Às vezes a pessoa pode se contaminar De alguma coisa dela mesmo Entendeu? De repente vai ter que a pessoa tá com a unidade meio baixa Ou tinha contaminado de algum vírus E naquele dia acaba sendo reagente nela Então, por isso que sempre Antes de começar o procedimento Eu abro o material na frente do cliente Depois do seu tempo de sessão Ah, então por isso que se for repetir outra sessão É, vai, um gastozinho a mais, um material Caramba, rapaz, negócio de tatuagem Muita dúvida Eu achava que aquilo É, uma micro cirurgia Cara, rapaz, sinistra No rosto é bem mais tranquilo Eu vejo a galera tatuando o pescoço Assim, igual você tem aí Mas tipo Não, a sua deve ser mais antiga do pescoço Mas depois que Neymar fez ali Tudo passa ali Rapaz, essa tudo passa aí Todas passaram Você já fez mais de que Cara, já fiz, acho que umas Dez No pescoço Não, no pescoço eu fiz umas quatro pessoas Só que letras diferentes Isso tudo passa aí Tipo assim, uma identidade que eu tenho em mim Como tatuador, cara É não gostar de repetir desenho Eu não gosto de Contra o C, contra o V A fonte, né? A fonte, você fala? A gente pode Você pode querer a fonte do Neymar Mas você vai ter a sua Vou pegar, montar Vou tirar meu tempo ali Por mais que eu não soubesse Sem compromisso Eu vou tirar meu tempo Fazer o desenho pra pessoa Às vezes eu demoro um pouquinho A galera sabe que às vezes eu sou meio enrolado ali De entregar um desenho Mas é porque Eu gosto de fazer com atenção mesmo É pra vida toda Não tem porque você ter pressa Ah, eu tô com dinheiro X Vou fazer Não, segura Se você juntar mais um Y com esse X Aí você faz uma parada top Se você quer só matar a sua vontade de tatuar Beleza, a gente faz isso daí Mas você tem a possibilidade De fazer uma parada melhor ainda Porque uma sombra, um negócio Um 3D e tal N coisas podem mudar aí na letra Às vezes um arabesco Uma forma junto saindo da letra Às vezes o formato dela Mudar alguma coisa Às vezes deixar a letra vazada No caso que eu falo Tipo assim Como se eu fizesse E botasse minha mão aqui E eu pintasse essa manja ao redor E tirasse E vai ficar a forma da minha mão Também fica um destaque da hora Enfim, assim Foi vários estudos passos Então, a galera Tem muita dúvida De que tatuagem Se alguém tá fazendo alguma pergunta aqui Alguém falou alguma coisa De 12 horas aqui É, foi o Bruninho Que cortou na alta 12 horas É, mano Foi mesmo, tá A gente sofreu nessa tatua aí A gente fez com uma competição A galera comentou aqui Eu vou até dar uma parada Pra olhar Que eu posso pegar aqui Pode pegar e ir pra olhar, mano Só pra olhar aqui Porque a galera às vezes passa E eles querem me bater na rua depois Fica à vontade Falei lá, entrei Você não deu um alô Deixa eu ver aqui Desde o início aqui, gente Quem Frango Louco Frango Louco tá aqui 80 Valeu pela Pela audiência aí G Tinelli Gustavo Tinelli Gustavo Tinelli É, dali do Parente do final do Betinho ali Gustavo Tinelli É, Gabriele BM, né Que tá de olho Não vou perguntar É, tá ligado A chefia tá de olho G Calv 9 Lady Tem uns caras enrolados aqui também Que eu vou falar o nome agora Acho que você vai conhecer Falou que é enrolado Você deve conhecer Quer ver? É, deixa eu ver Se eu posso falar Esse cara aqui Vou falar Ó, Gustavo Tinelli Falando top Valeu, Gustavo Obrigado, cara Gabriel tá mandando Coraçãozinho aqui, ó Tá ligado Frango Louco Só aquele joia Cleverson, meu parceiro Faltou esse frango, hein De Vargen É, faltou o frango louco Aqui na mesa De Vargen De Vargen esteve aqui, ó Do meu parceiro Lá do som de casa Canta demais Os moleques cantam demais, ó Pagó de nada Eles cantaram aqui Pegaram, cantaram música De ursinho, pére, cristal Eu fui e joguei no YouTube O que que deu? Direito autoral Mas, tipo assim Não deu nada, não Não, mas só a boa Que ele não Só emperrompe a live Só ganha um real Não, lá no YouTube No canal Sim Só ficou aquele cifrão Assim com aquele Negativo Tá ligado Opa, chegou alguém É, mas vamos Sempre chega alguém aqui Quando a gente tá na live Tomara que seja o frango, né É, Pedro Tá aqui também Pedrão Bruno Nascimento Pedrão já sofreu Na minha montaginação Minha primeira competição Lá na Bahia Eu fui competindo Ele foi o seu cobaia? Vixe Esse aí é parceiro, hein Olha lá Rúbia Olá, boa noite Boa noite, Rúbia Aqui, ó Meu ex-vizinho Tô falando que você é ex-vizinho dela Rúbia É, vizinho enrolado, hein Enrolado, hein Falou que ela tava falando até hoje Michel Michel, Michel Marcatti Aqui, meu parceiro Michel Se a live estiver bombando Vai ter sorteio daqui a pouco, hein Michel Fica ligado aí Sorteio de um açaí Na verdade vai ser Sorteio de dois açaí Do, do, do Cristiano lá Melhor açaí da região Cristiano Lanches e açaí Pô, os caras enrolados Não chegam nem a pau aqui, ó Acho que eu tô Colocando Aqui no lugar Deixa eu ver Deixa eu ver quem Calma aí, gente Vamos começar Vamos continuar o papo aqui O Michel É Meu amigo Manudinho aí É o Santiago que tá falando O mais brabo Isso aí é parceria desde criança Tem várias aqui, ó Conheço Conheço o meu ex-vizinho A galera tá ligada É Tá filé Tão falando aqui do som ainda O áudio tá bom Às vezes Às vezes fica alternando É porque a gente afasta um pouco Do microfone, Michel Valeu Esse microfone aqui Ele é mais assim Ele é mais Ele pega mais o ambiente Esse aqui é mais direcional Então quando eu afasta um pouquinho Mas Vou tentar manter a cara Mais em cima aqui Mas tá dando pra ouvir Vou dar um close pra cá Então aqui ó Aqui tá ficando Filé Quando você fala perto Fica filé mesmo Dá um close Mas tá filé Obrigado, Michel Topzera Tá falando aqui o Bendita Correia Minha mãe Bendita Tá ligada É Um salve pra mamã Eu te amo, coroa Quem mais Barbeiro do MD Olha lá O barbeiro do MD Ligado aqui direto também É F Wagner Bravo Ó Quero um corte de graça É só chegar lá e falar Eu quero cortar com O Pedrinho Mago Ele vai lá Ele Tipo Ele corta de graça Mas ele não corta com O aprendiz não Ele fala que o Wagner É o patrocinador e tal É isso aí Wagner É o patrocinador Então eu quero um negócio desse também Vou lá cortar de graça Com o Wagner Lucas Remador Meu parceiro Tá lá no centro de Vitória Ligado aqui também Obrigado, Lucão Lucão é meu parceiro Eu cruzava na área Ele só O cara sobe 3 metros Cabeceira Eita Bicho é brabo O cara é bom O Helder É um louco consciente E a galera tá aqui Vou falar o nome desenrolado É muita gente Vou falar o nome desenrolado É o Marquinhos Marquinhos Santos Enrolado demais Ó Marquinhos Santos Quem é que tá aqui mais Quem é enrolado Que eu não posso falar Quem não é, né Ah, ó Tá mudando o abraço agora É Que o Bruno Nascimento Tá aqui ligado Marquinhos enrolado Marquinhos você enrolado Tá aqui Rogério Escandiano Tá aqui Carona com o Pagé Esse daí é parceiro Carona com o Pagé Cristiano Cristiano C9 Meu parceiro Cristiano Esse aqui é Pivozão Jogador Jogador de classe E esse é açaí aí Já é meu Vamos ver Ó lá O Bruno tá querendo já O açaí Daqui a porra Vamos fazer O açaí tem que ter Trago energético Meu Isso que ele Fabiola É Se ele ver Fabiola Silva Fabiola Silva Irmã do Grilo Grilin Nosso jogador aí Da região É isso Valeu gente Então vamos Se tiver alguma pergunta aí Sobre tatuagem Só mandar aqui Que o cara vai responder Qualquer dúvida galera Curiosidade sobre tatuagem Em geral Na tatua aí Solta aí Que a gente responde Então vamos Continuando então Deixa eu ver Como é que tá aqui o horário Ah beleza Beleza Ah GG Pode me incluir Como enrolado Não Rapaz É normal de artista É normal de artista Ser enrolado É porque Tipo assim Eu falei Do Marquinhos Já tá se incluindo Então tem enrolado Também Mas Marquinhos Enrolado Pensa no cara Enrolado Marquinhos Santos GR Surfista demais Tamo junto Que tu queria Chama a galera E convoca aí Aproveita o momento Pra tirar as dúvidas E curiosidades Você O que Você Mais do que De arte Aí ó Vamos falar disso então Vamos nessa Se eu faço Alguma coisa a mais De arte A mesma tatuagem Eu já ia chegar lá Mas já que já perguntaram O que que mais Você faz tatuagem Você faz grafite Entra no Instagram Desse cara Então Cara Eu tenho outros Instagram também Tem quatro perfis Caramba E esse brother Que tá falando ali Ele tá perguntando Mas ele já sabe O que que eu faço Já sabe Ele já quer saber A gente trabalha Na mesma empresa Ele quer que você Fala pra galera Isso aí Que a gente trabalha Tem o Insanart Galera Insanart Que a galera Que quiser contratar Pra eventos Boate Inauguração de loja Fazer divulgação Aí E o Grampola Também Pra animar Festa de criança Recreação Aproveitar pra divulgar O trabalho Porque A empresa E só tem A artista top Vocês falam que Esses vestes de Homem-Aranha Esse negócio Todo dia Cara Vai ter esses personagens Aí de surpresa Porque de início A gente faz É só o Malabares Mesmo O personagem Com perna de pau Monociclo Que é aquela bicicletinha De uma roda só Onde que é essa empresa Onde que é a série Então Na verdade Tipo assim Nós O coletivo Temos Já praticamente Essa parceria Tem uns Cinco anos Agora De uns tempos pra cá Que a gente fez o meio Mas tem o nosso escritório E Vai ter Conforme as demandas Vão vindo Dessa procura Do tipo de trabalho Sendo ou Pra festa grande Ou festa de criança A gente faz O orçamento Ah eu preciso De um artista Que faça Malabares Que encaixe Com esse perfil Aqui Que as vezes Que é um personagem Mas esse personagem Não combina comigo Mas esse personagem Cai legal Pro Bruno Que no caso É o brother Que tá ali Assistindo com a gente Também Apesar de Homem-Aranha Eu vou lá Só tem que aprender Os mortais É isso aí É isso aí Aí praticamente A gente trabalha Dessa forma Com cada perfil Que os clientes Vão pedindo A gente vai tendo Aquele like Se nenhum de nós Encaixa Tem outro artista Que já convive Com a gente Que vai encaixar Com o perfil Que a empresa Pede Ou de repente Uma pessoa Mesmo de física Que tá precisando De uma festa De criança Ah animar A festa do meu filho Entendeu As vezes quer Tipo uma horinha Com perna de pau Recebendo a galera Fazendo aquele Você faz o que Você faz o que Num circo Nas proclinárias Então cara Eu não sei Fazer malabares Com bastante coisa Malabares em si É manipulação De um objeto Mas manipulação De um objeto É tipo aquele Que é o mais É o mais tradicional Que parece um pino Parece um pino de boliche Só que é clave É clave É clave né É uma ação claves Clavas Como é que se fala Fora do Brasil né São aqueles Três pinos a mais Você faz controle Que é o que todo mundo Começa né Aquilo de mais ou menos Na verdade bolinha né É O inicial do malabares Pra aprender A manipulação de objetos São com um objeto menor Na verdade é laranja né Limão né Todo mundo começa com limão Bola de meia Bola de meia Bola de meia Limão Laranja A mãe fica Fica doida Sim mano E tipo assim Cara O mundo do malabares Me deu uma atenção a mais Assim na tatuagem De uma forma Que até eu fiquei de bobeira Porque desperta um lado Do seu cérebro Que você não usa Nós como seres humanos Tipo assim Eu meio Às vezes meio Tenho que Deve ter atenção Se eu ficar olhando Muito pra uma coisa Ali eu fico disperso Eu tenho que ficar olhando Várias coisas ao mesmo tempo Que eu consigo me concentrar melhor No malabares Eu descobri isso aí Que tipo Eu jogo cinco bolinhas pra cima Eu consigo pensar nas cinco Se tá indo torto Eu sei que eu tenho que acertar o braço Se tá indo pro outro lado Eu sei Se eu tô jogando aqui Eu sei que você tem De quem De que lado Que tá me olhando Se eu for jogar só três Eu consigo jogar as três aqui Olhando e interagindo com você Jogando as três Olhando no seu olho Show de bola Entendeu? Tipo Dá umas paradas que você Ativa no seu cérebro Que nem você imagina Que você tem capacidade E naquilo ali Eu vi Caraca Eu consigo fazer isso Você começou a fazer com duas bolinhas Joga uma pra cá Com duas Depois joga mais uma Até assim Eu conheci Num evento de cultura eletrônica Tipo assim Num evento de festa alternativa Que tem tudo isso daí A arte sem se envolver A decoração Live paint Que é aqueles grafites Rolando ao vivo Na festa rolando Os caras pintando tela Cara Evento alternativo É muito maneiro Aí tipo assim Naquele dia Eu vi o Malabalhas Com outros olhos Que tipo Eu já tinha tentado antes Naquele dia Eu falei Não Caraca Essa parada Tava me chamando Eu falei Não vou tentar Aí o carinha Me ensinou Na hora Eu peguei Antes tentando Eu não tinha aprendido Depois daquele dia Eu nunca mais parei Aí tanto que eu conheci Esse amigo também Num desses eventos Aí acaba que Tipo assim É um dos brother Que é o mais Fechamento comigo E conforme a gente Foi evoluindo Junto no Malabalhas Ele tinha tipo Acho que uns Dois anos antes de mim Aí depois Nós começamos a pular junto Quando ele viajava Ele viajava O Brasil todo Quando eu voltava Com uns truques novos Eu com mais truques também E daqui a pouco Na brincadeira A gente já tava trabalhando Com isso Caramba Show de bola Quantos bolinhas Assim o máximo Que você já fez No máximo 5 Eu ainda não consigo Ficar muito tempo Tem muita prática E eu não tô com a mesma rotina E pino O pino clave No máximo 4 ou 5 Eu nunca consegui marcar Só fazer o disparo E recolher Você já viu o cara Fazer com quantos Sete Com sete Fiquei de bobeira O cara jogando Tipo assim Na naturalidade Tipo que eu fui cara É mais difícil Você fazer sozinho Ou tipo jogar um pro outro Então fazer passe É mais fácil É mais fácil E você tem um tempo De intervalo De uma pra outra no ar Cara fica lá Você fica aqui É a gente faz assim Às vezes em festa A gente coloca a criança No meio Ele Já acertou a testa De algum moleque? Não Graças a Deus Até que facão Cara A gente já fez Caraca Facão também Tem vídeo nosso Nunca acertou ninguém Não Nunca No máximo Nós mesmos se machucar Eu já queimei a mão Às vezes tipo Com tocha Tem um lado da tocha Que tem um ferro Eu peguei o ferro sem querer Girando no escuro Não tinha a mesma tensão Que eu tenho hoje Queimei Nossa Deu uns bolhão filme dele Nossa Do ofício né cara No pain no gain Caraca É isso aí Se não tiver dor É Tem mais coisa né mano Tem a vida de DJ Aí você é DJ também Você faz grafite Também mano Grafite veio antes da tatuagem Inclusive Quem faz grafite já pichou Todo mundo Já pichou Já deu um vandalismozinho Com certeza Pô Você viu no muro branco Você já Não A questão tipo assim A cultura do picho Cara Nem se Tem a galera que vai escrever Coisas aleatórias Sem sentido Normal Tem a galera que vai deixar Uma tag ali E o outro não chega E pida pro cima Não É o respeito da rua É o respeito Entendeu São várias Várias crios Várias equipes Tem E todo mundo Tem um significado Da tag de cada um ali Entendeu Que tá expressando O seu protesto ali Igual o exemplo aí Referência do estado aí Gentil Pô Aquele rosto dele lá Simboliza Que é o que ele realmente O sempre sorrindo né cara Tipo Por mais que Às vezes Ah eu tô indo trabalhar Tô indo cansado Mas porra Tem que trabalhar Você olha lá Simplesmente Você vai olhar pra imagem dele Você olha Uma arte na parede Na rua Aleatoriamente Assim A gente desperta As cores do desenho Ativam Um sentimento Na gente Isso Então a arte na rua É muito isso aí Mas tem aquelas artes Mais agressivas né Tem a galera que não gosta Tem uns grafite Tem um Nem grafite é massa É o grapicho Tem uns grapicho aí Tem uns que é maneiro Assim Dá pra você entender Sim Tem uns que não é pra gente entender É só pra sujar mesmo Tem uns que é Isso E tipo Lugar muito estranho Carapicha Lugar que Eu acho que nem um bombeiro Com escada Não consegue Nessa parada Eu vou te contar Tipo assim Sabe o que eu pensava É arrombamento Sabe o que eu pensava É complicado Sabe o que eu pensava Eu nunca gostei muito Já dessa parte Não Tipo Conheci já a galera Assim De meter o louco Mas eu Pela minha criação Assim Eu me freava Até certo limite Eu pensava Sabe o que Eu não tinha coragem não É o dono do apartamento Que deixou Eu pensava assim Não mano Não Era doido Eu já vi gente Escalar por fora também Pelo caninho Se cair já era Caiu já era Caramba Tem história lá de São Paulo Pichador de lá De subir pelo caninho Do ar-condicionado Despencar Tá vivo Mas ficou encamado Um bom tempo Tá Na moral Pô Tem uns lugares Que é impossível Mas é porque Tipo assim Aqui A cultura do grafite E do picho É uma movimentação Tem um movimento bom Mas não é igual São Paulo Rio A galera lá Já é um Isso aí é leve Isso aí como um estilo De vida Assim agressivo mesmo A galera é sinistra Eles levam a sério mesmo Negócio igual Por exemplo Se alguém atropelar Um pouquinho Da perninha do seu Ali Dá até morte Os caras vão querer Apagar de todos os seus Vão borrar todos os seus Que vem por aí afora Caraca Que loucura E skate também Você anda de skate Se não fosse o skate Eu não era tatuador É É porque se você for Andar de skate Conhecer o cara lá E praticamente A cultura do skate Já faz parte Da tatu Tipo assim Igual Aqui Espírito Santo É muito skate rap Mas o skate vem do rock Do rock and roll Charlie Brown Eu falo de antes disso Década de 70 Década de 70 Mas Charlie Brown Gotou Que ele entrava lá Com certeza Porque a cultura do skate Vem daquilo ali E tanto que A característica do skate rap Foi mais aqui no Capixaba Porque igual das vezes Que eu fui no Rio de Janeiro Até os campeonatos Tinha música mais de rock Assim E Eu ouvia tatuagem A galera toda tatuada A galera das antigas Acho que dá mais adrenalina O cara andar ouvindo rock Eu prefiro Eu sendo sincero Na época que eu competia de skate Tinha aquele MP3 De botar assim na roda Botava na calça Assim Os caras ficam ouvindo um rap Sei lá O skate velozão Pô É maneiro Dependendo da sua vibe Do dia Do seu emocional Pra passear Porque skate não é todo dia Que é Ah eu vou treinar Não Você vai andar de skate Pra passear Então a música é mais suave Você vai mandar suas mãos nobre Mas você vai conforme A sua emoção do dia Tatuagem também Acho que é a mesma coisa Porque tipo assim Entendi que Às vezes o cliente Tá na emoção Quer fazer tatuagem Agora Eu tô com x dinheiro Eu vou te pagar a vista Aí eu compondo Eu vou dar um quebra ali Eu vou falar Tô agarrado hoje Minha rotina Eu não vou falar O que que eu tô passando por mim Mas eu vou dar um quebra ali Falar Tô com a rotina puxada hoje Não vou ter como te atender Mas na verdade Simplesmente eu não tô bem Pra fazer aquilo Porque tipo assim Eu boto meio que O bem está acima da profissão Porque você não vai conseguir Executar bem Se você não estiver bem Então tipo assim Hoje eu não tô legal Então eu não vou fazer Senão eu vou ficar muito lerdo Pra fazer E não vai ficar legal No skate também é a mesma coisa Hoje eu vou ouvir um rap Porque eu não tô afim De mandar aquele rolezão agressivo Mandar várias manobras Vou ficar mais light Agora já tem dia Que você vai chegar Pauleira Meu irmão Cara Dessa torre ali Você vai fazendo Bem mais produtivo Do que aquele dia Que você tava mais ou menos Ouvindo um som Mais E naquele dia Que você vai estar Ouvindo um som Mais pra cima E E surf Rapaz Surf skate Tipo assim Quem surfa Anda de skate Ou não tem nada a ver Não Ou quem anda de skate Surfa Tem amigo meu Que surfa Bem pra caramba Anda de skate Mal com força Porque tem medo de cair Não do chão Eu era o contrário Eu fui um surfista Que começou sem saber nadar E andava de skate Bem pra caramba Pô, você começou a surfar Sem saber nadar Sim, mano Já bebi muita água É Aquela água poluída De camburia ali O estômago tá vivo até hoje Mas como é que você fazia, velho? Rapaz Você tomava calma Pronto igual o gato, mano Soltar-se já era Era morre Eu sabia disso E tipo assim Ia Até onde eu sabia Que dava pé Ficava na espuma A delícia voltava Ficava na espuma Aí Depois do tempo Eu vi que a galera Usava o leste No strapzinho Improvisão de varal Machucava a perna Pra caramba Porque o outro Ele dá uma esticada Sim Porque a onda puxa Ela não estica tanto Ele dá um Um leve, né? Não pode ser rígido O senhor dava um tranco Nossa, moleque Magoava a perna E outro Dividia a prancha Com quatro moleques Sacou? Eu comei Minha primeira prancha Assim Eu comprei Através de um rolo De tatuagem Inclusive Na época Tipo Peguei assim Num rolo De um trampo Que eram Cinquenta contas Era uma prancha Feiona Tinha Dezenove Só dava pra jogar na água Você viu Marra-mãe Eu não sabia nadar ainda Vim tchando nas costas Eu não sabia nadar Caraca Mas tô aí Até hoje, mano Dei solta as ondas Meus amigos Inclusive foram pra regência Final de semana E eu não pugi Porque, pô Família também é prioridade Vai ter o aniversário Do meu sogro Aí eu não fui pra regência Mas a galera Pegou altos tubos A Califórnia É o Espírito Santo Você ficou contentado, né? Não, mas vai ter próximas É, é O bom de eu não ter ido É que teve onda pra eles Churrasco de graça É, tão assistindo aí Churrasco de graça Churrasco de graça também, pô Olha aí, caro Altas ondas Fala, Fivete Tá ligado Carapemus, moleque O local de Carapemus aí Salve, monstro Olha lá Você tem Você tem uma filha Olha lá Ele tá falando É, minha filha que tá digitando Eu te amo também, minha filha Ah, tá Esqueceu, né? Vou dar um salve pra minha filha Futura tatuadora Esqueceu ela já? Ó, vocês se preparem aí O filho de vocês Que daqui mais uns 10 anos aí Minha filha vai tá riscando tudo Já faz um rabisco já em casa? Ah, eles gostam de desenhar, tá? Minha filha desenha também O orgulho do pai Minha filha desenha É Mostrar o desenho dela Que louco Tipo assim, agora Mas também tipo assim Ó, às vezes eu me sentia chato De ficar falando Filha, por que você vai passar por cima? Por que você não faz olhando? Teve uma fase dela Que eu fiquei empregnando nisso aí Mas até que foi bom Porque teve uma hora Que eu olhei esse desenho Você passou por cima? Não Tipo, ela não Fiz olhando e eu Caraca, velho Tipo, uns desenhos de anime Tipo assim, na memória fotográfica Desenho com partes Que você tem que tá olhando Pra lembrar Não tava tipo assim Perfeitinho Mas a forma que ela fez Eu falei, meu irmão Tem potencial, já era Só investir Ela gosta mesmo Colorir Às vezes tipo Pegar um desenho que existe Modificar alguma coisa É da hora Caramba, top, hein Essas daí pode investir Que é uma futura tatuadora Não é só tatuagem que ela gosta não Segue tudo mesmo É Skate Eu já vi ela com Corre também Eu já vi uma foto sua Ela com Você fazendo grafite no muro Assim, ela Sim Caramba, ficou massa Esse dia aí Ela tava querendo gastar lata toda Sozinha Ficou massa aquela foto ali Valeu, valeu E quando você não tá surfando Skate Tatuando O que mais? Rapaz Mas eu tenho tempo Ele meio corrida, cara Só que Tipo assim Como é É bastante coisa na rotina E eu faço curso técnico À noite Eu tô correndo mais Depois do curso técnico A gente fala Caraca, você é doido Chega em casa cansadão Chega em casa Dez horas da noite Vai correr Em média de nove e quarenta Dez e meia É o horário que dá Se eu não correr esse horário Agora você ia tá correndo, né? É Nove de horas Isso aí No horário desse eu já pegaria pra dar uma corrida Aí geralmente de noite eu gosto de correr a distância Porque de noite não tem muito carro No horário que eu vou Não tem um monte de gente na rua Cachorro Aí você corre quanto Aí uns dez quilômetros Tipo uns cinquenta minutos de treino Em média Às vezes Não der na doido Eu corro uns treze quilômetros no máximo Mais pra frente Eu vou aumentando em quilometragem Mas agora O máximo que eu corri foi treze É um horário bom? Treze quilômetros? Treze quilômetros Com sol na casa ou de magrinha ou de noite? De noite Só na cara Meu irmão Eu vou sumir Já sou magro Eu faço tanta coisa Eu gosto de natação também Às vezes dá doido E tem um amigo que fecha comigo E tem que fazer travessia Ali tem a guarderia da curva da Jurema A gente vai nadando até a A ilha das Gaivota lá Às vezes vai do outro lado do Fra de volta Mas eu não consigo nadar mais que um quilômetro não Mas tipo assim É muito psicológico Eu ainda estou trabalhando isso aí Natação é um esporte sinistro Também acho da hora Mas Não dá pra eu fazer isso tudo com frequência Igual semana passada mesmo Eu não fui nadar Tem uma semana que você tira um pouco Por skate Daí passa um tempo Você tira um pouco por surf Tipo assim Eu não vou ser profissional em nada disso São coisas que eu amo fazer São meus hobbies E música Ah, música você é DJ também Só quando eu estou com tempinho Tipo assim Final de semana Rebe a atenção na família toda Tô ator Olho pro computador Falei Vou ligar agora 40 minutinhos Uma horinha E paro Já tive minha época de rato De ficar tipo assim 4 horas de produção Direto Nossa Já acordar Ligar o computador Descer e fazer café Passar café Deixar os pão do lado Aqui Tudo produzindo Mas foi época de rataria mesmo Tipo assim Tô aprendendo É o começo Isso aí foi 2019 2020 Que eu comecei a tocar em 2018 Isso Comecei a tocar em 2018 Show de bola Hoje você faz muito evento Então agora eu tô devagar Porque tipo assim A característica do meu projeto Que hora você vai fazer isso? Então é puxado E eu desanimei também De ficar noitado Acordado Desanimei pra caramba No momento assim Eu deixei um pouco De DJ Life de lado Só festinha infantil Quando alguém chamar De dia De preferência Meio dia até as 3 Tô dando mais prioridade A família mesmo No final de semana Porque tipo assim Saúde né Cada um tem o metabolismo Eu mesmo eu emagreço Pra caramba Ficar trabalhando de madrugada Pra mim é complicado Eu trabalhar de madrugada De dia De noite De magre Rapaz Nossa Fica na capa da gaita Fala assim Outra coisa Agora Uma coisa Que eu Tenho curiosidade de saber Tenho curiosidade não É fato né É fato Você falou que tá fazendo um curso Curso de Eletrotécnica Isso Mas você pensa em trabalhar na área Você pensa em largar um Largar tatuagem Ou fazer Simultâneo Sei lá Rapaz Eu quero pegar isso aí Como autônomo ainda É Eu sei que dá pra pegar a área Tanto quanto a eletricidade Quanto a eletrônica Como autônomo Primeiramente porque Eu já tive uma experiência De trabalhar de carteira assinada E manter o estúdio Ficava naquela de agendar A tatuagem à noite Só que assim Por mais que eu tava Agendando à noite Muitas pessoas estavam parando Da minha procura Porque Achava que eu tinha fechado o estúdio Hum Porque eu tava Foi na época que eu tava Trabalhando na Fundação Batista Eu fui instrutor de skate E stand-up pedal ali um tempão Eu já fiquei lá também Eu não sei o ano dele Mas eu já Musicalização tem Eu fiz voluntariado ali Fiz acho que seis meses Eu trabalhei de carteira assinada E tipo assim Ainda tinha apoio da loja Mano Do Do Claudio Do Claudio Porra Claudio Cara Eu gosto dele de coração Ele anda de skate né Porra mano Esse coroa me proporcionou Muita coisa boa no skate Que eu não vivi em anos Na minha vida Eu vivi esses quatro anos com ele Quem vê ele nem acha Não Nossa Mas tá pra loja dele em Macaé Levantou a escola de skate Macaé agora Entendeu Aí tipo assim Essa fase que eu tive ali A Fundação E manter isso tudo Pra mim Me deu uma quebra Na tatuagem E tipo A ideia é se manter Só que Pra se manter Da tatuagem Oscila Agora eu tendo um fixo É bom Só que eu não consigo largar Esse aqui Mesmo que oscila Esse aqui que me faz bem Tatuagem pode oscilar Mas eu me sinto bem Trabalhando disso As vezes você tá assalariado Ali tem um fixo Mas você fica fadigado Você fica limitado Tipo assim Você pode trabalhar anos Pra ter essa conquista Mas você deixou de viver Isso e isso Isso aí Eu posso tá trabalhando Porque eu gosto E talvez deixando De ter um ou dois Ou três luxos Mas lá na frente Eu posso ter esse luxo Mas eu tô vivendo Isso e isso E devagarzinho Eu vou ter isso aqui É o tempo que não volta né Entendeu É Tipo assim Eu tô com 32 anos agora Tem coisa que se eu não Viver isso agora Quando eu tiver velho Eu vou fazer o que Você não vai viver mais Mas viver com outra idade É outro tempo Já é outra época Outras coisas Não vai ser a mesma coisa Praticamente por isso Que eu pensei Acho que 90% do artista É simples 90% do artista Tipo não quer luxo Quer tipo assim Viver bem Entendeu Você faz e vive E tira seu Todo seu Como é que fala É Seu sustento Da arte ali Produz seu sustento Através do que você ama Massa Esse é o melhor Entendeu E por mais que as vezes Dá essa uscilar Você tá pensando positivo Ainda não A fase que tá Todo mundo tá assim O universo gira dessa forma Da mesma forma Sua barriga dá fome Você enche Aí esvazia O universo é a mesma coisa Vai vir semana que você vai tá Cheio de trabalho Aí vai ter semana que você vai tá Mais devagar A galera tem medo disso aí Na autonomia Da parte que vai ficar devagar A empresa sente Se ficar devagar ou não Agora o assalariado não É E aí o O que que a empresa faz Eles mandam embora Você não tá tendo Não tá tendo Demora e tal Agora você por você ali Como um empreendedor Você tem que fazer Você tem que fazer Alguma coisa Pra galera vir Exatamente Publicidade Aí que vem a parte De uma coisa que eu queria falar sobre Nos dias de hoje Cara O cara tatuador Não adianta ser só um bom tatuador O cara pode ser Vou até falar Que pica nas galáxicas O cara pode ser o melhor do mundo Se o cara não tiver um marketing bom Não tiver Mas o cara não é nem tão bom O cara não vai fazer grana Mas antigamente era só você ser bom Que você era reconhecido Hoje em dia você tem que fazer É dança de tigre port É Fazer Trendzinha pra postar Tipo eu não tô falando que isso é ruim Não É entretenimento Eu também acho legal Eu também consumo É os recursos que o cara tem Eu também consumo isso daí Tanto que até os tatuadores São referência pra mim Pra tá fazendo isso Só que tem fase Que você tá saturado De ficar fazendo O que eu vou Tem alguém no tráfego pago Aí você vai ficar Aqueles mil e uma caixinhas aqui De opção pra você ver o que você vai fazer Pra sua demanda fazer isso aqui Entendeu? É complicado né mano Mas a gente vai ver Faz dar certo Faz dar certo Faz dar certo mano E uma curiosidade que eu tenho Você que tatuou bastante tempo já Quem mais procura tatuagem é o homem ou mulher E quem tem mais medo Bom é bem variado Homem é chorão pra caramba Homem é frouxo Homem é chorão Os que falam que não dói É rapaz É É 1% dos caras que vai Isso aí E mulher tá tomada Tipo vamos falar sério 100% dos homens Acho que uns 15% é mais de boa agora Igor Barbosa entrou ali Célio Baldo Célio Baldo é minha cunhada Joãozinho Joãozinho Ó Joãozinho tá aí Joãozinho Eu chamei ele vir aqui Mas ele tá com medo Ah qual foi João Ele falou Pô o Helder Viu o Helder lá Conheço desde criança Não sei o que Eu falei Então ele vai lá de novo Ele tá vendo Ele falou que ia ver Valeu João Obrigado José Igor Sérgio Igor tá aqui Valeu valeu E Estão falando aqui Que os homens são São covardes mesmo Na tatuagem Fractura Geralmente quando chega Com aquele drama A gente vai doer Vai doer Vai doer Eu vou conversando Conversando Até a pouco Já é isso Igual eu Quando começou Tipo a pessoa Vai falar Só isso O primeiro impacto Eu acho que tem muita coisa Não é Cara Eu tipo assim Eu tenho medo de agulha Só que Você lembra que eu te falei Semana passada Que eu ia fazer acupuntura Eu fiz acupuntura Mas é relaxante Eu cheguei lá Tipo assim Caramba Vai enfiar agulha E tal E a mulher Deita aí Rapaz Eu nem ligo Essa parada Não mas eu não senti nada Eu senti no outro dia A galera ia precisar Do físio do João E eu também Eu tô meio brabo Eu tô querendo ele lá Essa semana Eu tô querendo ele lá O moleque tá moído Do treino Olha lá O menino bom Valeu João Quero você aqui João Fazer igual o Danilo Gente Queremos você aqui João Batendo papo com a gente Você e Gilmar Já até falei que o Gilmar João tá meio tímido Assim de ver e tal Só que Vem fisioterapia É Quando ele começar A bater o papo É um bate-papo O Helder também falou Pô o que você vai perguntar Que eu vou falar Não Vamos bater um papo Pô É o que Tem uma hora e Dez Se nós estamos aqui Batendo papo Rendeu Então daqui a pouco A gente tá terminando também Mas tem algumas coisinhas Ainda pra perguntar Pro Helder A questão do preconceito Com tatuagem Hoje não sei se tem Tem Onde mais que as pessoas Gostam de tatuar Mais escondido Pra não Olha Atualmente Sem limite Me surpreende Cada vez mais Que Mas na época Que eu comecei Pai Acho que eu já perdi Algumas entrevistas Por conta de Não sei Acho que foi No braço de cara Um pedacinho dela Aparecendo aqui O cara já olha assim Aí tipo Tava aqui né Eu não tinha de fora Nossa Aí na entrevista Acho que a pessoa maldou Porque Pô Meu currículo era bom Na época Acho que eu tinha Uns 19 anos ainda Aí E bebeu Aí ele perguntou Você tem tatuagem Não Não perguntou Mas a forma que eu olhou Aquele olhar Tipo rapidinho assim E volta Aí já fez assim Ele olhou e fez assim Ele olhou e Nossa Desgravado Nem queria o emprego mesmo Caraca Aí não retornaram Agora Você tem tatuagem aqui no rosto Hoje tá tranquilo Hoje Eu vivo de arte Eu não vou fazer outra coisa Na minha vida Não Mas tá fazendo É Você quer trabalhar pra você Você tá fazendo Eletrotecnia e tal Igual por exemplo Se vai que uma Vale ou uma CST me chama Pra trabalhar aí Você vai fazer entrevista Fazer um especializado Tipo Você vai fazer entrevista Enquanto você vai sentar lá O gerente Que vai te entrevistar Um cara A tatuagem Então mas Porque você vê Os dias de hoje Tão assim Tipo Mano Você vai querer fazer isso No rosto mesmo Aquele cifrãozinho Tava bem na moda E a cruzinha Que era a sua A gente fazia lágrima Hoje a gente fazia lágrima Então essa lágrima aí Eu não acho muito maneiro Fazer não Mas a galera faz Acho que é uma tatuagem Meio moda Não é nem questão de tristeza não Tem mais de um significado Um deles Que eu sei que é Cada pessoa que você perdeu Na sua família É uma lágrima E tem mais outros Significados aí Que eu não sei Mas não é um significado legal É O cifrão né cara Ganância E a cruzinha né Que é o significado da fé Rapaz Entendeu Que é o que mais sai assim No rosto geralmente Aí eu sempre pergunto Cara Você vai te atrapalhar Na entrevista Não Tá de boa Vai rapaz Pode fazer Eu sou o chefe Eu sou o patrão Tá dizendo E tem muito aquela Tipo assim Hoje o dia O molecada Tá evoluindo rápido Chega uns moleque lá Grandão Uma cara de guri Tem quantos anos Não vou tatuar de menor Aí eu tenho 18 Você pede Quando você te confia Você pede Tem que perguntar Cara Tá doido Aí vai que você tatua De menor Que é pouco bem parente E vem impregnando em você E quando o cara É barbudão e tal E é novo Tem 15, 16 anos Já aconteceu De você tatuar E depois amanhã Até hoje não Graças a Deus Até hoje não Tem um moleque Que eu conheço Tem o Guilherme Não sei se ele tá aí O moleque tem 15 anos Só que ele tem mais barba que eu Eu raspei Mas ele tem barba Ele não tem barba Ele tem um bigodão E aqui Se eu olhar pra cara dele Você passa O moleque tem 20 anos Eu tenho 14 anos O moleque Barba cresceu rápido Se eu mandei ele lá Você tatua ele Tranquilo Cara de véi Cara de véi O moleque tem cara de véi Guilherme Bigode A gente chama ele de Guilherme Bigode Às vezes até esqueço o nome dele É Bigode Chama ele só de Bigode É a referência Caraca que louco né véi Moleque 15 anos já Mais real Tipo assim Mas Tipo assim Resumindo a sua pergunta Hoje em dia Tá bem mais liberal Preconceito Em relação ao tatuagem Reduziu muito Mas tem pessoas Que descriminalizam muito ainda Com olhar Igual às vezes Eu vejo pessoas Não vou falar assim Evangélico Por exemplo Eu preciso de evangélico Eu tenho temor Eu tenho minha crença ainda Você conhece né É a pessoa Eu sei quando a pessoa Vem e fala assim Ah Me senti tocado por Deus Eu sei quando a pessoa Tá vindo de coração É quando a pessoa Tá vindo pelos olhos carnais Tá ali De discriminação Discriminação mesmo Eu falei Eu olhei assim Não sei Claro que eu vou pegar Por educação Vou dar a atenção Não dá pra saber Não dá pra saber Vou guardar Eu vou seguir meu caminho Não vou golpinar nada Segue o baile Salvação individual Cada um busca a sua Mas É meio chato Às vezes Você passa uma situação Assim Às vezes no local Que você entra Igual eu Tatuagem Dredge Preto Já foi perseguido Caralho Aí o Pô Estou no supermercado Estou quase Segurança Está me olhando demais Vou dar uma boa tarde De ele Que ele está muito desanimado O que está acontecendo aí É tipo isso Já sentiu Que alguém O cara te seguiu No supermercado Eu deu direto Quer tirar um autógrafo Que é um autógrafo Meu quer tirar uma foto Eu não sou famoso Nossa Já percebi Relógio de roupa Você está olhando Que ajuda Que ajuda Que ajuda Tipo Está precisando de alguma coisa Não beleza A pessoa some Beleza Aí se você precisasse Falar e chamar Uma pessoa Dizendo de alguma coisa Não obrigado Dois minutos depois Um minuto depois Até com minha filha A gente está em um local Eu não gosto Que ela fique muito Ficando as coisas Longe de mim Para não ficar Aquela impressão Mas é errado A gente fazer isso Eu faço isso também Às vezes Eu não fico muito Mexendo Mas a gente pode Entrar e mexer No que quiser Sim Só que em determinados Locais Você sente Aquela recominação Mas a gente Não tem que sentir isso não A gente sente Isso é É da cultura É da nossa cultura A gente já passou Por algumas situações Entende? Sim Só que a gente Tem que parar com isso Entrar na loja E mexer mesmo Olhar Outra pessoa Que não tem a nossa cor Não sente isso Entra na loja Pode chegar lá É fazer assim Botar dentro da roupa Ninguém vai nem olhar Nem Deixa o cara lá O cara vai comprar Entendeu? Às vezes o cara Vai cortar a pele É igual esse G Às vezes você está cheio De dinheiro para comprar Entendeu? Se fosse uma negra Não tinha conseguido Não tinha conseguido Pegar nenhum Mas é complicado Isso daí Complicado Quem está pensando Em fazer uma tatuagem Principalmente uma tatuagem Mais exposta Você já passou Por algumas situações Você ficou do emprego Rapaz Vamos lá Então Conselho para todo mundo Em relação a Fazer mais escondido Não fazer Não necessariamente isso Hoje em dia A gente tem um recurso De Eu uso um aplicativo A pessoa quer fazer Uma tatuagem No antebraço Vou tirar uma foto Do antebraço dela Se eu não tiver acesso A aquela pessoa Vou pedir A ela Que alguém tire Essa foto Para ela E me envia Eu vou fazer um molde E montar aquela tatuagem Na foto do braço dela Para ela ter certeza E sempre dou aquele Aquele reforçozinho Da ideia De tipo Pensa com calma Sem pressa Mesmo sabendo Que você pode perder dinheiro Tatuagem é um investimento Para toda a vida De repente Eu posso perder aqui Mas eu ganho lá na frente Porque tipo assim Tem pessoa que reconhece Minha transparência A partir desse momento Às vezes eu até falo Quando a pessoa É um cliente meio Que nem todo cliente É gente boa Tem gente que é meio enjoada Quem trabalha com atendimento Ao público Sabe como é que é E eu tenho que jogar Aquela pala Tipo assim Eu não estou com pressa Se eu quisesse pegar Seu dinheiro agora Eu te empurraria Esse desenho aqui Muito fácil Entendeu? E você sair Tatuado feliz Mas daqui X tempo Poderia ter feito melhor Entendeu? Então assim Não vai no calor da emoção Pensa bem Tem tatuagem no meu corpo Que eu fiquei ano planejando Tipo essa linha do pescoço Eu desenhei ela Uns três vezes na folha Ainda levei para o brother E no dia a gente fez Praticamente na mão livre Mão livre que a gente fala Assim pegar caneta Desenhar de canetinha De acordo com a região do corpo E a agulha para cima Você desenha com Você desenha com Caneta Caneta de CD mesmo Caneta Bic Qualquer caneta Com o bico mais fino possível E tal Isso Mas depois você Faz o projeto da base ali E depois só Pala e agulha por cima Com essa caneta aqui Você já fez? Eu não gosto muito Ela faz as vezes Isso Tem que ser um canetinho de tinta E tal Bicinho fino É Dermográfica Aquelas caras Tipo Como se fosse de marcador Tá É Mais ou menos Fala mais ou menos De preço Assim Tamanho de tatuagem De preço Cara que é Só para a galera Ter uma ideia Se eu quero fazer um nome Um nome Tipo assim Um valor mínimo É a partir de cem reais Por que que esse valor mínimo É a partir de cem Qualquer nome Qualquer nome Até se a pessoa quiser fazer Ah eu quero fazer um coraçãozinho De dois centímetros Vai ser cem reais Porque o mesmo material Que eu vou Abrir E descartar E montar aquela bancada Para fazer aquele coraçãozinho É o mesmo material Que eu vou abrir E descartar depois Para poder estar fazendo Um nomezinho De cinco ou dez centímetros Que seria quanto Se você Tiver Pudesse usar Tipo assim Esse mesmo material Em dez tatuagens Seria quanto Como assim É dez tatuagens Também não Mas um exemplo Assim Mais nítido Se eu fosse fazer Cinco tatuagens Dessa pequenininha Entendeu Por isso que tem vez Que a galera Que faz uma promoção É três De cinco centímetros Por duzentos Porque para você Só vai Não vai fazer Já vai dar O equivalente Ao material Da quantidade Que eu fosse Gastar Para fazer esse três Vai pagar um pouco Vai pagar um pouco No caso Vai ter mais É vai ter um Vai ter um desconto Porque por exemplo Se fosse fazer tudo Separado Eu faço essa soma E tiro a Por exemplo Tá no mês Bom Vou dar aí Vinte por cento Desconto Aí que se a pessoa Fosse gastar Trezentos e cinquenta Vai gastar duzentos Cento e cinquenta reais A menos Cento e cinquenta A menos Pô Já é uma botinha De gás E mais um rango Se for lá No Bessa Gás É isso aí É a visão Que massa Então cara Muito 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 bom Ah tá Outra pergunta Você já fez Alguma tatuagem Que você se arrependeu Em mim É Rapaz Não arrependi não Eu olha Assim hoje Antes de você responder Como é que é o processo Para tirar hoje Tá caro ainda Remoção A laser Tá mais acessível Mas não deixa de ser Um valorzinho salgado Dependendo Se tiver cores Sessão aí De média De mil e quinhentos Dois mil reais Antigamente era quatro mil reais Uma sessão dessa parada É Hoje a galera Tá fazendo mais Porque também Sim tem outras pessoas Se formando Nisso aí Não tá tão mais Aqueles pan Todos Se remover Uma tatuagem E o palio Que você ainda Vai ter uma cicatriz Você ainda vai ter Uma cicatriz Para a vida ainda Porque A não ser Se você pintar Pintar da cor da pele Se eu fosse remover Tipo assim Eu não me arrependo Mas se eu ganhasse Uma remoção Eu faria ela Novamente maior Eu não me arrependo Do desenho Eu só gostaria De fazer ela maior ainda Fazer maior ainda Seria que eu tenho No diafragma O que que é Assim A palavra old school No caso É a velha guarda Só que esse old school Aqui simboliza O old school No geral Das coisas que eu faço Que todas as Coisas na vida Tem a velha guarda Né cara É Por exemplo O podcast Antes de ter um podcast Vídeo aqui Era a rádio A galera Estou entrevistando Na rádio Na tatuagem Entendeu E eu Tem tudo Tem o old school Caramba Massa 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 Muito bom Valeu Agradecer Você pela Pô Obrigadão Você vai voltar Você vai voltar Aqui Tipo assim Você é o primeiro Que está vindo Nesse novo estúdio Aqui Mas a gente vai estruturar Ele mais Vai ter mais microfone Se quiser meter Tem um grafitão Aí Nós até Vamos combinar Isso aí Vai ter um Vai ter um Mais microfone Vai ter uma parada Naquela parede Para a gente tirar Uma foto Entendeu Se quiser fazer Fazer até um Making of Eu trago até GoPro Vai ter Um making of Vamos conversar Só somando Para crescer Isso aí Obrigado Você ter vindo Falar com a gente Eu não Fiz Umas perguntinhas Mais Sobre sua vida Pessoal Assim Questão de relacionamento Se eu falasse Quantas namoradas Como é que você falou Só tinha duas Ia ficar ruim Obrigado Obrigado Que isso Eu que agradeço Só força Obrigado Essa galera Que está aí Até agora Vamos fazer o sorteio Agora Só que porém Tem que estar seguindo Resenharia Podcast Tem que estar seguindo O Helder Jim E tem que estar agora Ligado Eu vou falar Vamos fazer o sorteio Aqui Se a galera Falei o nome Olha o Helder Se ele não Pô, estou aqui Tem que dar um alô agora A gente vai fazer o seguinte É Falar a pessoa Vou rolar aqui Igual eu faço sempre Vou rolar aqui Vou pedir o Helder Para colocar Vou rolar E vou pedir o Helder Para colocar o dedo Aqui na tela Saiu o nome A gente vai mostrar ali Está aqui Estou rolando Saiu o nome Vamos ver aqui Calma aí Vou pegar aqui do começo Ô caramba Vai Tira Fefe Souza Fefe Souza Está concorrendo aí A um açaí de 300 Do Cristiano Açaí Fefe Souza Já está seguindo aqui E tem que Dar um alô aqui agora Tem que dar um alô Estou aqui É só falar Estou aqui Fefe Souza Você tem um minuto Você tem um minuto Para se manifestar aqui Fefe Só falar Estou aqui Estou ligada E a gente já vai Passar as coordenadas Para você buscar Seu açaí Lá no Cristiano Dá mole não Olha lá O Fefe está aqui Eu de novo Olha aí Fefe Parabéns Então depois Eu vou te passar Os dados No privado Nossa Eu esqueci Joga no direct Eu vou jogar no direct No direct DM Vou jogar no direct Vou te dar As coordenadas Para você pegar Seu açaí Amanhã Hoje O Cristiano está em manutenção Mas amanhã Você vai pegar Seu açaí de 300 Lá no Cristiano Lanche de açaí Beleza? Então vamos fazer mais um aqui Vamos fazer mais um Vou girar aqui E o O Helder vai colocar Vamos ver Vai Colocou aqui Tirou Tiago Tiago Vai sair lá de fundão Para vir aqui Pegar açaí Será? Mas mesmo assim Vamos dar um minutinho Para o Tiago Vamos dar então Quero ver então Tiago 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 está Vai ter que trazer Uma delícia de sabores Será que o Tiago Está seguindo O Resenharia Podcast O Helder O Helder Ele está seguindo Deve estar Isso aí é fechamento Tem que estar Seguindo o Resenharia Se não estiver Seguindo o Resenharia Perdeu Deixa eu olhar aqui Isso aí Os mano família Estão buzinando Rapaz A gente está aqui Dentro do estúdio É que a porta está aberta Também Eu estava ouvindo O cara falou que Não o cara falou que Estava ouvindo O businho Mais cedo Eu acho que eu estava Ouvindo aqui também No meu fone Eu ouvi até uma criança Chorando lá na rua Porta aberta Richardson aqui Richardson Afonso Meu parceiro Está aqui Ligado com a gente Richardson ele deu uma ideia Aqui Traz a galera Para falar do underground Da cultura underground Aqui na região Ele deu essa ideia Eu falei Arruma uma fonte boa E ele está enrolando Parece que é Parede Marquim Vamos lá então Rapaz Tem gente aqui Lá de Rapaz Samuca Samuca Sandris Samuca Sandris Está na Bahia Meu parceiro Samuca Está na Bahia Que coisa Que legal Muito tempo sem ver esse cara Vai lá Vamos de novo Elden Se ninguém Vamos supor Vai sair mais um nome Aqui agora Sim Se a pessoa não se manifestar E tal O Elden vai pegar Esse açaí Para ele amanhã Então torce Para ninguém Então torce Torce Não porque a ideia Esse açaí A gente ia Já é o pós treino Se a pessoa que sair aqui agora Não se manifestar Não estiver seguindo a resenharia E o Elden E não falar Estou aqui Então o Elden vai pegar Esse açaí amanhã Lá no Cristiano Para ele Vai lá então Rolou Torce para a pessoa Não estar online De novo Tiago de novo Rapaz Sabe por que Quem mais comenta Tem mais chance Então o Tiago Estou trocando a ideia aqui Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vai lá João Joãozinho Ganhou a açaí Se João está me seguindo Logo acima do João Estava o Igor Aqui a Selly João está me seguindo Beleza Mas vamos ver se João está esperto Para dar aquele Pô estou aqui Se João Falar aqui agora Estou aqui Estou ligado O açaí é do Joãozinho Então Então ó Quem tiver o contato Do Joãozinho aí também No Whatsapp Pô manda o Whatsapp João Entra na live lá E fala que você Que você Opa João apareceu aqui ó Aí sim Quem não vai querer João Pô ele tirou a açaí Da sua boca Pô João Depois ele fortalece a massagem Ah é Fortaleza a massagem Olha lá ó É João Então ó Já que você é cliente Vou passar os seus dados lá O seu e da Fefe Para o Cristiano do Açaí Ganhou um açaizão De 300ml lá Já Já Pega o seu E já compra o da Patrô Também Que você chegar em casa Com um açaí só Então Se chegar em casa Com um açaí só Vai dar ruim Então pega o seu lá Que você ganhou E já E já leva o da Patrô Já compra o da Patrô lá Beleza Então obrigado gente Vocês estão ligados aí Até agora Esperando o sorteio Se hoje você não ganhou Amanhã pode ser seu dia Amanhã não Amanhã a gente não tem live Quinta-feira 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 Que a gente trocou o dia Essa semana Mas aí Na quinta-feira Você pode Estar ganhando o seu açaí Pode estar ganhando Tem sorteio do Bolinho também Lá do Espetinho do Bolinho Espetinho do Bolinho também Quer ganhar o Espetinho do Bolinho A jantinha O pão com carne E tal Fica ligado na live De quinta-feira aí Que você pode ser O sorteado Beleza Olha o outro Sorteio Um por minha conta Olha lá Quem está falando aí Sorteio Olha o Herod Rapaz O Herod Sorteio o que? Um açaí de 300? É Podia dar isso Quem dera Podia dar isso para o Ed Porque o João tirou da boca dele Está tranquilo Vamos fazer então o sorteio Entrou o Gabrielzinho Agora não vai Cara mas eu não sei Eu não sei como é que nós vamos fazer Para Para dar esse Açaí aqui Será? É Vai ficar pela conta dele Ele que vai pagar Vai fazer o Pix Tá É Pode ser Pode ser também Para tudo não tem jeito Só não tem jeito para a morte Então falar em Pix Entra na descrição do Instagram também É Pô Tem uma galera que está fortalecendo aí Como parceiro e tal Você que não é parceiro Não tem loja Não quer Pô Mas gosta do podcast Quer ajudar a gente a fortalecer Um grafite É No microfone e tal Faz o Na descrição do Do resenharia Tem o A chave Pix Faz uma doação lá 10, 15 reais 20 reais Vamos colaborar E contribuir Para crescer Para a gente continuar Trazendo essa galera Da cultura underground Essa galera É Igual a gente trouxe o Helder Também os tatuadores Chegando o Gabrielzinho Ali na área Então ó Vamos fortalecer aí Fortalece a gente Para a gente estar Fortalecendo os parceiros Aqui E todo mundo crescer junto Olha lá Eu mando no Pix O Helder está falando Que manda no Pix Então vamos fazer mais sorteio Helder Ele está insistindo aqui Joga esse açaí Joga esse açaí para o pai Gabriel está falando O meu não Não, não é o seu não O do João E o da Fefeita É garantido Então vou fazer o outro aqui Depois eu começo Com o Helder lá No privado Você nem conta Que é esse açaí Vamos lá então Mais um sorteio aqui Vai lá Deixa eu ver Um, dois, três Vai Não, não De novo não Aí a galera vai A galera vai achar Que é boicote Vamos lá de novo Vamos lá de novo Ô Quem foi? Bruno Bruno está lá em Está Ele mesmo Ele está lá em No fundão? Não O Bruno é daqui Cadê? Qual o Bruno? Deixa eu ver aqui Bruno Nascimento Bruno G Nascimento É esse aí Mais branco Bora lá da minha casa Então Bruno G Nascimento Será que ele está na live aqui? Um minuto Será? Um minuto Vai dividir o açaí Comigo Miserável Olha lá Um minuto Para dar o Para dar o ok Aqui Estou ligado aqui Se o Bruno não Não der o ok Que o açaí vai ficar Para o Helder Igual aquele O anterior do João Se o Bruno Se o Bruno não der o ok O açaí vai ficar Para o nosso convidado Aí eu já pego o Pix Com o Helder lá E já passo para o Cristiano Entendeu? Vamos lá então Bruno Você tem um minuto Bruno Enquanto isso A gente vai se despedir Da galera aqui Tá? Vamos nos despedir Da galera Olha lá O Helder está falando Dá para o Helder Já mandou te dar o açaí Mas vamos ter que esperar Uns minutinhos para o Bruno Ver se o Bruno se manifesta Se ele se manifestar Bruno não veio né Então Bruno não se manifestou Então ó Obrigado gente pela audiência Até o próximo programa Na quinta-feira Com mais sorteios aí Do açaí Do Os peitinhos do Bolim Na próxima segunda Também tem mais sorteio De açaí Então se liga Fica ligado com a gente Segue o Reserraia Podcast Segue os 30 perfis lá Do Helder Jim 30 não Mas vamos chegar lá Não se você colocar lá É o Helder Jim W É o Helder Jim Você vai achar Vai achar esse Vai achar os outros Então ó Obrigado E até o próximo programa Gente Tamo junto Boa noite galera Obrigadão cara Tamo junto Só vamos fazer aquele grafite Vamos mesmo Fazer um muralzinho aqui Pra dar o autógrafo da galera Não show Aí mas a ideia é massa mesmo Eu tava pensando Eu ia falar Só que eu tava esperando Na coxa Deu um cantinho aqui pra galera Dar um autógrafozinho na parede Mano Dica aí Mano Sua